É muito importante também saber ouvir, tá ligado? Porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade aqui com o Rafael, Rafael, tá ligado, né, Rafael? É isso mesmo. Que era o quê? O Rafael me passava o comando, às vezes eu não escutava direito, tem que fazer outra coisa, igual ele pediu pra me sair sem usar o freio, eu já pisava no freio, às vezes ele falava pisa no freio, acelerando, acelerava, então o mais importante é saber ouvir, se pedir pra acelerar, acelerar, pedir pra pisar no freio, pisa no freio, e é isso aí que vai fluir. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Professor Rafael, hoje com o aluno aqui, André. Tamo junto, rapaziada. Galera, esse vídeo tem que dar certo, a gente gravou um vídeo ontem, ia ser postado ontem mesmo, mas aí a filmagem ficou ruim, não deu, então trazer o conteúdo com uma qualidade ruim não dá pra vocês, né? Então hoje, o André vai mostrar pra vocês aí um pouquinho de controle, manobra de marcha ré, parada em fila dupla e um pouco de rega de circulação, tá bom? E foi interessante, galera, porque o André, ele mesmo percebeu que a aula dele ontem foi boa, né? Um dia anterior, ele não tava olhando pra fora, tava esquecendo de olhar pra fora ao sair, e ontem ele não esqueceu, não falei nada, né? Não sei se a pressão aqui da filmagem, né? Fez com que ele lembrasse, mas isso é bom, porque no exame tem aquela pressãozinha ali, né? Acaba os candidatos falando, não posso esquecer, e acaba olhando, né? Então fica até o final desse vídeo aí pra vocês verem como é que vai ser a aula do André, beleza? Galera, o André já fez aquele processo de segurança, banco, retrovisores e cinto, tá? Então o que a gente vai preparar pra poder sair? Já sinalizou a manobra, colocou a primeira marcha, ele vai olhar pra fora, vem um veículo ali, cara, tem que esperar o carro passar e olhar de novo, ó. Achou o pontinho, acelera e vai liberando a embreagem. Rapidamente, ele já jogou a segunda marcha, ele vai aumentar mais o giro do motor, um pouco acima de 30, e liberar a terceira, ó. Isso aí, ó. Vocês podem perceber que ele tá aqui, olha, retrovisor, retrovisor tem um peso muito grande no dia do seu exame, tá? Então aqui a parada obrigatória já vai reduzindo a velocidade, ele já consultou levemente os espelhos retrovisores e finalizou a parada, ó. Então vamos virar à direita, André. Aqui ele vai aproximar com segurança, né? Isso. Já jogou a segundinha. Já vai aumentar o giro do motor. Isso. Já dá aquela consultada nos espelhos, mostrar pro examinador quanto tá à frente e quanto de trás, uma atenção redobrada aí na segurança. Ele já sinalizou a manobra pretendida, ó, que é pra deslocar desse veículo. Vai sinalizar pra voltar. Isso. Vamos virar à esquerda, André. Isso. Ele já reduziu a velocidade. Vai reduzir pra segunda, porque não podemos fazer conversão de terceira. Atingiu o ponto central. Fez o movimento certinho aí, ó. Sem atingir a contramão. Sinalizamento bacana. Galera, eu gosto muito de falar nos vídeos, né? Eu sou um cara muito explicativo, né? Por mais que o candidato aqui tá fazendo o correto, só tô falando aqui pra reforçar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, aqui à frente, ó, já tem uma parada. Ele vai freando. Um declive mais acentuado. Acionou a embreagem. E finalizou a parada. Aqui ele vai aproximando com segurança, observando os dois lados. Não tem veículo vindo. Isso. Faz uma parada regulamentar aonde você quiser, André. Isso. Agora ele vai fazer a aproximação do meio fio. Muito bem, ó. Vocês podem ver que a parada tá boa. Galera, eu sempre gosto de perguntar aos meus alunos o que o examinador vai cobrar ele em cada tipo de via. Como esse tipo de via aqui é uma descida, logo ali na frente tem uma subida, e eu vou perguntar ao candidato aqui, André, qual o comando que o examinador vai cobrar ele no dia do exame em um declive. Qual o comando que ele vai te cobrar, André? No caso aqui, como é uma descida, o comando seria o controle de marcha ré. Boa. Galera, é importante você, candidato, que tá fazendo as aulas preste pra poder fazer o exame, já entender que o examinador vai cobrar uma ré na descida e um controle de primeira na subida, tá bom? Então, é esse treinamento, lógico, né? Tem que ser feito nas aulas. Porque se chegar no dia do exame, o examinador perguntar, já aconteceu com candidatos meus, o examinador perguntar, vai acabar não sabendo responder, tá bom? Então, vamos lá, então. Pode fazer o controle, André? Já colocou a marcha ré. Ali ele vai achar o ponto da embreagem. Uma leve aceleração. Veículo parado, ó. Pode fazer a ré, André. Ele vai liberar um pouquinho a embreagem. Ele vai consultando o retrovisor. Isso, ó. Assinamento bom. Pode fazer um controle. Aí ele pisa só um tiquinho na embreagem. Assim que o carro parar, ele olha pra frente. Pode frear. Isso. Galera, outra dica também bacana aqui, toma bastante cuidado. Assim que você fizer o controle, o carro parar, olha pra frente. Se o examinador mandar você sair, toma cuidado, viu? Logo ali na frente, eu vou pedir ele um controle na subida e vou mostrar essa diferença. Então, tá fazendo a marcha ré, o examinador pediu o controle, o carro parou, ele mandou você sair, freio a embreagem, coloca a primeira e pode sair, beleza? Pode sair, André. Aí já colocou a primeira, inverteu a seta e olhou pra fora. Como aqui é um declive, toma bastante cuidado, tem um veículo subindo, então ele não desenvolveu a marcha, porque ele reduziu mais a velocidade. Isso. Agora já vai aproveitar pra fazer a troca das marchas. Boa! Vamos fazer uma parada sem usar o freio, André. Já sinalizou a manobra, observou. Aqui o segredo, reduziu pra segunda. Isso. Vai confirmar o alinhamento, ele vai colocar a primeira marcha. Ó, controle bom, hein, galera? Olha que bacana, galera. O carro está dominado, pode sair, André. Então ele não vai pisar no freio, ó. Ele vai sinalizar pra esquerda, olhar pra fora, acelerar o carro um pouquinho. Isto. Tá vendo a diferença, galera, do comando de ré e do comando de primeira marcha? Então essa dica aí vai te ajudar bastante no dia do seu exame, beleza? Dá sequência aqui, o André tá indo bem na aula. É bom, galera, que o André, né, a namorada dele faz aula comigo também. E é bom que um fica motivando o outro. Então, aquilo... Vem, André. Uai, tem que motivar, né, rapaziada? Se não... A agulha é manter o foco, escutar o instrutor, e já é. Isso aí. Então, galera, atenção, tá? Ouve as palavras aí do André. Eu sempre falo, né, que nós temos que ter uma motivação pra gente poder conquistar qualquer coisa na nossa vida, né? Então, olhou pros dois lados, não tem ninguém. Isso. Ele vai indicar pra sair dos obstáculos à frente. Como aqui é um declive, galera, então, ó, desenvolve as três marchas mais rápido possível. Vamos parar em fila dupla naquele carro branco ali, ó. Então, ele vai sinalizar pra direita, balançar o braço três vezes pra fora. Isso. Reduziu a marcha por segurança. E sempre retrovisor com retrovisor. Galera, é o seguinte, bem rápido aqui, esse comando aqui tem muita gente que tem dúvida. Parar é sempre usando freio e embreagem. Se for controle, aqui é uma descida. Então, é marcha ré, tá bom? Todo controle que o examinador falar num declive para sem uso dos freios, vocês vão parar e colocar a marcha ré. Diferente na subida que não pode usar o freio, tá? É um comando aí que alguns examinadores antigos usavam muito, né? Hoje em dia não usa tanto, viu? Mas é um comando aí que é bom você estar hábito, né, a entender esse contexto aí, beleza? Então aqui a manobra foi certa, vou dar a ordem aqui para o André sair. Pode sair, André? Isso, não pode esquecer de colocar a primeira. Aí ele vai sinalizar para a direita agora para voltar, porque ele estava parado em fila dupla. É um comando aí onde muita gente fala que é errado, de acordo com o código trans-brasileiro, mas nós estamos fazendo a parada em fila dupla no intuito de fazer uma baliza. E sempre que parar, galera, sempre consultar o retrovisor central. Então aqui ele vai aproximando, olhando os dois lados. Isso. Desenvolveu a velocidade. Isso. Já sinalizou a manobra do veículo aí, ó. Do pink do carrinho rosa. Certinho para voltar. Boa. Vamos pegar a esquerda, André. Então aqui ele vai posicionar mais ao lado da linha amarela, ó. Isso aqui é uma regra de posicionamento, viu, galera? Tomar bastante cuidado. Aqui a gente não passou a linha branquinha. Está certinho. Ó, ouviu o barulho de algum veículo. Ele já segurou um pouquinho, Tem um caminhão vindo ali. Isto. Vamos virar a esquerda. Isso. Olha o retrovisor central também. Lembrando, tá, galera? O André está no processo de aperfeiçoamento. O André foi que fez aquela maquete que eu soltei um vídeo aqui. Vou deixar o link para vocês verem aqui. Ajudou bastante ele. Ajudou demais. Vale a pena a galera investir nisso aí, não vale, André? Vale demais. Isso aí, ó. E outra coisa que me ajudou muito também foram os vídeos que tem no canal, né, rapaz? Isso mesmo. Sempre que eu tinha uma dúvida ou erva lá. Então foi o que me ajudou bastante também a se desenvolver, né? É, e tem gente que tem oportunidade de assistir os vídeos e não assiste. Então, galera, aproveita a oportunidade que vai ajudar bastante vocês aí no desenvolvimento e na conquista da tão sonhada CNH, ó. E sinalizou a manobra. Depois desse cruzamento, André, vamos fazer uma parada sem usar o freio. Então ele vai voltar para a segunda marcha. O alinhamento do carro é de segunda ou primeira, tá, galera? A segunda marcha aí é uma marcha tranquila. Alinhou bem o veículo. Boa, André. Freou. E olha que bacana, galera. Olha que bacana, galera. Aquele comando lá atrás que ele fez um controle na subida, eu pedi ele para sair sem pisar no freio. Agora eu falei para ele pisar no freio. Então tá vendo como é que quando você tem essa diversidade de pedir o aluno vários comandos, né? Num sentido, né? Que vai ser cobrado no exame. Isso ajuda o candidato a chegar mais preparado, tá? Se não chega lá no exame, ele fica perdido e acaba o examinador sentindo uma insegurança e não aprovando o candidato, tá bom? Então, galera, eu sempre fazendo alguns comandos linguajar diferentes para ajudar o meu candidato, tá? E são coisas simples que alguns professores, infelizmente, não usam, né? Eu recebo diariamente mensagens do pessoal perguntando posso fazer ré com uma mão ou com as duas? Aqui em Belo Horizonte, galera, pode com uma ou com as duas mãos. Tem professor que fala que no treinamento não pode, mas no dia do exame pode. Como assim? Se no treinamento não pode e no dia do exame pode, né? Então tomar bastante cuidado aí, tá? É, dúvidas me mandam mensagem aqui pelo YouTube e no Instagram também, tá bom? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês aí, viu? E outra coisa, rapaziada, é muito importante também saber ouvir, tá ligado? Porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade aqui com o Rafael, Rafael, tá ligado, né, Rafael? É isso mesmo. Que era o quê? O Rafael me passava um comando, às vezes eu não escutava direito e que fazia outra coisa, igual ele pediu para me sair sem usar o freio, eu já pisava no freio, às vezes ele falava pisa no freio, acelerando, acelerava, então o mais importante é saber ouvir, se pedir para acelerar, acelero, pedir para pisar no freio, pisa no freio, e é isso aí que vai fluir. Galera, é importante, eu gosto de aluno assim, aluno que está conversando com o professor, né, tem aluno que fica muito retraído, muito caladinho, né, os meus alunos me conhecem, eu nunca xinguei ninguém, tem aluno que às vezes fica retraído porque o professor fala mais alto, xinga, bate no painel, entendo, mas a dúvida é aqui, galera, dentro do carro, aqui dentro do carro que o professor vai ajudar o candidato, tá bom? Galera, é o seguinte, senão o vídeo vai ficar muito grande, eu mostrei um pouco aí do desenvolvimento do André, eu vou trazer outros vídeos aqui também, o André está no desenvolvimento muito bom, já dá para terminar as 20 aulas e já fazer a marcação de exame, tá? Lógico, eu vou conversar com ele no final das aulas, para ele dar uma sequência que dá mais ou menos uns 10 dias úteis, né? Então, se ele continuar treinando, a gente vai chegar bem preparado para conquistar essa tão sonhada CNH, tá? lembrando, galera, vou finalizar aqui, a gente vai gravar outro vídeo para vocês aqui também, tá? Depois eu vou trazer de balita também, se você gostou, não se esqueça, deixa aquele like aí, curta, compartilha o vídeo do André aí, que foi uma videoaula bacana, né André? Demais, foi muito top. Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, um forte abraço e fui! Valeu!